Fala galera, Lucas aqui de novo, naquele pique, acabei de terminar de gravar o vídeo que o último vídeo vocês viram o meu, gravei o vídeo com o meu canal, e agora eu vou gravar um vídeo pra falar do mangá do Kamen Rider W, e o chá acabou, então não vai ter chá hoje, imagine que esse controle aqui é um chá, tá bom? Eu só não sei como eu vou tomar o controle, mas beleza. Kamen Rider W, eu tô no tempo, ok. Eu não sei como eu vou fazer isso aqui direito, sem dar spoiler, porque o... é Kamen Rider W, é mistério, esse negócio aqui ainda tem mais mistério que na série, porque na série, tipo, gera muito mistério até que é de boa de se entender o que tá acontecendo, esse aqui foi meio mais misterioso, tipo, nos 10 capítulos que eu consegui achar aqui em português pra eu ler, eles tem, tipo, meio que um primeiro arco, assim, de um mistério lá, que legal. que eu achei da hora e tal, e daí começa o segundo arco, só que eu não terminei nem de ver ainda. Nos mangás, por enquanto, eles são continuações da... 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 da série, né, do W, e... só que, tipo, até... até... a Thunder Hill Village só usaram a forma base, tipo, a forma base, tipo, que eu digo, além da forma base, tipo, aquelas transformações, tipo, hip metal, não chegou a usar nem fung, nem extreme. E mais eu, tipo, tem uma citação a essas transformações que eles meio que falam assim, ah, eles ainda, tipo, os... os do Punk e Sobral não são muito poderosos, então, tipo, eles não estão usando essas formas, só que, tipo, meio que tem... acho que uns vilãs que estavam meio que falando disso, então, mas eles vão ter que... eles, tipo, assim, mano, esses caras são bravos, conseguiram vencer que ainda tem transformação mais forte, é tipo, isso que os lãs estavam falando. E daí meio que mostra a silhueta da Funk e da Extreme, né, foi bem legal essa parte. Vai ter um pouco de spoiler aqui, porque, né, não tem... vai ser meio difícil comentar. Mas, então, vamos lá. Então, se você não quer spoiler, eu saí, mas eu sou que vale a pena assistir, acho que... Acho que vocês procuram o Camerader W Futo, eu anotei, tem... Tanto, tanto, tem, tipo, T-A-N-T-E-I. Você encontra, eu acho que de boa esses 10 capítulos pra você ler. O Dopan, dessa vez que vocês vão encontrar, é o Roach, que é um Dopan que eu achei com um poder bem legal. Ele consegue criar como se fosse uma dimensão paralela e daí ele consegue entrar dentro dessa dimensão. E daí, tipo, ele usa isso pra matar as pessoas e tal. E tem uma garota lá, uma garota, tipo... É, que ela meio que tem uma relação com esse Dopan. O Shotaro e o Felipe acreditam que ela é. Se vocês querem saber se é ela mesmo, vocês têm que ver lá, porque eu não vou entregar toda a historinha. O Shotaro e o Felipe vão, principalmente o Shotaro, ele, tipo, vai lá investigar isso. E uma coisa que eu achei estranha é que o Shotaro não usa a Joker, tipo, a forma padrão, tipo, só a Joker. E, tipo, ele meio que tem aquele dilema, tipo, ah, mano, sem o Felipe não podemos transformar. Só que o Felipe usa a Joker. Usa só a Joker. Você tem essa transformação? Ele, tipo, foi meio que um furinho que eu encontrei. Mas, daí, é bem legal. Principalmente esse primeiro. No final do episódio, agora, tipo, spoiler pesadão. Sai daqui, se você ainda tá. É, a garota, que eles estavam desconfiando que eram. Eu ainda não vou falar se ela é ou não. O Dopan. Ela meio que entra pro grupinho. Ela meio que vai presa, mas, daí, os policiais liberam pra ela trabalhar junto com o Felipe e com o Shotaro. E, daí, ela meio que vai ser meio que a parceira de campo, assim, do Shotaro, pra sair nas missões. Porque o Felipe fica lá, cuidando do negócio lá de descobrir as coisas. Daí, meio que, tipo, o Wii e o... O Panga meio que faz um romance desses dois. Eu achei legal, tipo, o Detetive com romance e tal. E, daí, tem meio que uma parceira, assim, romântica pro Shotaro. Gostei disso. E, daí, já começa o segundo... O segundo arco, assim, né. Se fosse a série, esse aí é... É, o segundo arco mesmo. E, já começa meio que, tipo, eles vão lá. Acho que, né, num circo? Que faz um tempinho que eu assisti. Mas, daí, tipo, já começa uma tarde lá do Dopan e termina. Porque só tem os dez capítulos. Eu queria saber o que vai acontecer. Tô esperando, seja lá quem foi que traduziu isso, pra sair mais. E, se alguém tiver o link pra ler em inglês, me manda aí, por favor. Eu, porque eu descobri pra você. Eu já vi que, mais pra frente, vai ter a transformação do Fang Trigger. Fang Trigger. E, tipo, parece que tá lindo. Eu quero ler esse negócio, por favor. Só que nem achar. Mas, é isso aí. Vídeo mais curtinho, só pra eu falar aqui desse mangá. Que tá bem legal. Eu gostei de ler. Recomendo pra todo mundo. E, é isso aí, galera. Mas, acredito. Eu esqueci de falar pra vocês se inscreverem. Então, eu tenho que gravar de novo. Então, não façam que nem eu. Não se esqueçam das coisas. Se inscreve aqui no canal do CEMPU. Segue sempre por vocês sociais. Tem WhatsApp, tem TikTok, tem tudo que é de bom. Se inscreve lá no meu canal também. Que eu acabei de gravar um vídeo pra ele lá. Vamos assistir que tá top. E, é isso aí, né. Ah, dá uma olhada no meu MyNimeList também. Porque é a única rede social que eu quero que vocês fiquem ver no meu. É legal. Eu falo, tem as minhas resenhas dos animes aí. Legal. Assistam lá. Vamos lá. Roda a vinheta. Não sei se já rolou. Vamos pro vídeo. Tchau. 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 Obrigado.